Olá, você está no canal Programa e Seu Futuro e eu sou o Wagner Gaspar. Seja muito bem-vindo à aula 31 do nosso curso de Algoritmos e Lógica de Programação. E dando continuidade aqui à nossa aprendizagem, nesta aula nós vamos então construir aqui no ambiente de programação Squash um pequeno programinha para pedir um número para o usuário e dizer se esse número é par ou é ímpar. Eu já tenho aqui um novo projetinho então que eu chamei de par ou ímpar e aí vamos então iniciar a construção aqui do nosso programinha. Nós precisamos de um evento e aí você pode escolher quando a bandeirinha for clicada, quando uma tecla for pressionada ou quando o ator for clicado. Eu vou escolher esta opção aqui. Quando este ator for clicado, lembrando, se você tiver ou se você adicionou mais de um ator aqui no ambiente, você pode adicionar mais atores por aqui. Então, qual ator nós estamos programando? O ator que tiver selecionado aqui na nossa barra de atores, ok? Feito isso, então eu quero pedir para o usuário digite um número e dizer se esse número é par ou ímpar. Lembrando, então, como que a gente pede informações para o usuário, nós vamos fazer uma pergunta. E essa pergunta está aqui na abinha sensores. Então, eu vou arrastar essa pergunta. Perceba que ela se encaixa perfeitamente aqui embaixo. E aí, então, eu vou alterar essa pergunta para uma mensagem do tipo digite um número inteiro. Feito isso, o usuário, então, vai pressionar um número no teclado. Esse número vai ser capturado aqui pelo nosso elemento resposta. Eu quero salvar esse número em uma variável. Então, vamos aqui criar uma variável. Por padrão, ele já traz uma variável chamada minha variável. Eu vou clicar com o botão direito e eu vou renomear essa variável para número. Vou pressionar OK. E agora, então, eu vou usar esta instrução, mude. E aí, eu quero mudar o conteúdo da minha variável número para a resposta do usuário. Feito isso aqui, eu, então, já pedi para o usuário digitar um número. O nosso programinha vai ficar aguardando até que o usuário digite um número e pressione ENTER. Assim que ele pressionar ENTER, o número que ele digitou, então, será salvo na nossa variável número. Agora, eu preciso, então, imprimir na tela se esse número é par ou ímpar. Como que eu faço isso? Lembrando, então, aí da nossa aula anterior, que nós resolvemos esse problema em fluxograma. Para nós, humanos, já se tornou muito habitual identificar se o número é par ou ímpar. Se ele terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8, nós já sabemos que ele é par. Caso contrário, ou seja, se ele terminar em 1, 3, 5, 7 ou 9, nós sabemos que ele é ímpar. Mas por que isso acontece? É muito simples. Pelo seguinte motivo, qualquer número, quando dividido por 2, divisão inteira, der resto 0, significa que ele é par. Caso contrário, ele é ímpar. Por exemplo, por que 10 é par? Porque, numa divisão inteira, 10 dividido por 2 dá um resultado 5 e resto 0. Então, o resto da divisão de 10 por 5 é 0. E por que 11 é ímpar? Porque, fazendo a divisão inteira, 11 dividido por 2, o resultado da divisão é 5. 2 vezes 5, 10. E aí, sobra 1. Então, sempre que o resto é diferente de 0, na divisão por 2, esse número, então, ele é ímpar. Então, nós precisamos verificar o resto da divisão da nossa variável número por 2, certo? Como que nós fazemos isso? Bom, primeiro, como que nós descobrimos o resto da divisão de dois números aqui no Scratch? Bom, vamos aqui na abinha operadores. Nós temos aqui os operadores matemáticos. E vamos procurar aqui se nós temos aqui alguma opção. Nós temos aqui os operadores matemáticos de soma, subtração, multiplicação e divisão, para gerar um número aleatório. Os operadores relacionais, maior, menor ou igual. Junção, negação, o operador de junção. O que mais nós temos aqui abaixo? Olha aqui. Perceba que aqui nós temos este operador. Resto de por. Então, esse operador vai retornar para a gente exatamente o que nós queremos. E nós utilizamos ele da seguinte forma. Eu vou aqui na abinha variáveis, vou pegar aqui a minha variável número e vou colocar aqui em resto de o valor da nossa variável por 2. Nós queremos saber se esse número é par ou ímpar. Então, o resto de número por 2. Esse bloquinho vai retornar para a gente um número, 0 ou 1. 0 se o conteúdo de número for par e 1 se o conteúdo de número for ímpar. Eu quero agora verificar se esse resultado é 0. Por exemplo, isso significa que o nosso número é par. Então, vamos voltar aqui em operadores. O que nós temos agora é uma igualdade, concorda? Nós temos aqui o nosso bloquinho de igualdade. Eu quero, então, verificar se o resto dessa operação, por exemplo, é igual a 0. Se for igual a 0, significa que o nosso número é par. Ah, eu poderia verificar 1? Poderia, sem nenhum problema. Se o resto dessa divisão for 1, significa, então, que esse número é ímpar. Agora, isso aqui é um teste que nós estamos fazendo, concorda? Se nós estamos fazendo um teste, nós precisamos, então, de uma estrutura de decisão. Lembra que nós já vimos a decisão? Um se, se não. Porque nós temos aqui um teste. Um teste só tem dois possíveis resultados. Ou é verdadeiro, ou é falso. Vamos, então, em controle. Aqui na nossa abinha controle, perceba que aqui nós temos a estrutura se, se não. E aí, nós vamos pegar esse teste que nós estamos fazendo aqui e vamos colocar ele aqui neste losango. Perceba que ele se encaixa perfeitamente aí. E aí, agora, eu te pergunto, se esse teste for verdadeiro, o nosso número é par ou é ímpar? O nosso número é ímpar. Perceba que o resto da divisão de número por 2 é igual a 1. Significa que sobrou 1. Então, o nosso número é ímpar. Eu vou aqui na abinha aparências, vou pegar esse bloquinho, vou arrastar, vou colocar ele aqui dentro. E aqui eu vou trocar esse 1 pela palavra ímpar. E aí, eu quero que essa palavra permaneça na tela por 4 segundos. Eu vou arrastar uma segunda e vou colocar aqui no se não. E aí, o que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar aqui par. Por que par? Esse trecho do se não apenas será executado se o teste for falso. O teste aqui é o resto é igual a 1. Se for falso, significa que o resto é igual a 0. Se o resto é igual a 0, significa que o número é par. E aí, também eu quero que essa mensagem fique 4 segundos na tela. Vamos testar o nosso programinha? Eu vou, então, dar um clique aqui sobre o nosso ator. Perceba que ele já imprimiu aqui a nossa mensagem. Digite um número inteiro. Eu vou digitar aqui o número 50. Vou pressionar Enter. E aí, nós temos a mensagem par. Por que ele imprimiu par? 50 dividido por 2 dá 25 e resto 0. 0 é igual a 1? Falso. Então, o nosso número é par. Eu vou pressionar mais uma vez sobre o gatinho e vou digitar agora 51. Vou pressionar Enter. E aí, nós temos ímpar. 51 dividido por 2 dá 25 e sobra 1. E aí, já deixou o seu like nessa aula? Se você ainda não deixou o seu like nessa aula, deixa seu like aí. Isso é muito importante. Isso ajuda muito o canal. E não se esqueça. Qualquer dúvida, depois que você deixar seu like aí nessa videoaula, poste aí a sua dúvida. Eu estou aqui para te ajudar. Você não está fazendo esse curso sozinho. E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Ajude aí o canal a chegar aos mil inscritos. Compartilhe o canal com seus amigos. Convide os seus amigos para aprender programação junto com você. Do mais, um grande abraço. Bons estudos. E até a nossa próxima aula.